Olha só aqui pessoal, olha que incrível, botamos a lanterna do celular, olha lá dentro do ovinho lá, o pintinho já dando o ar da vida lá, que tá aqui uma semana aqui dentro e olha só que legal, olha que incrível, é muito legal, quer ver eu vou pegar o outro lá, vamos botar ali Esse aqui eu vou botar lá, olha lá, tiga, tiga, olha ele fica andando lá dentro, olha que legal, olha ali, não tem o que fazer né, tem que dar uma banda dentro do ovo, botamos 6 ovinhos dessa vez aqui e lá embaixo da galinhazinha lá, tem mais É da fofa, é lá tem mais uns 4, 5 né, fica legal assim, então tá pessoal, é só isso, só queria apresentar para vocês aí como é que funciona aí, é bem bacana mesmo, pessoal, boa noite para vocês aí, tá bom?